E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Esse vídeo é o trecho de uma live, geralmente eu tô streamando lá na Twitch, terça e quinta, mas pode ser que eu streame outros dias também. E antes da gente conferir o conteúdo de hoje, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar um comentário aí, tudo pra ajudar no engajamento desse vídeo. Enfim, agora sem mais enrolação, porque eu já enrolei vocês o suficiente, vamos logo pro assunto de hoje. Vocês viram essas tretas que deram por causa dos personagens de God of War? Thor, tiveram duas polêmicas. Dois personagens chamaram atenção quando revelaram o design de alguns desses personagens do jogo. O Thor chamou muita atenção e gerou muita polêmica, porque ele está gordo, como vocês conseguem perceber, né? Caso você não tivesse reparado ainda, esse aqui é o Thor e ele está gordo. E aí gerou polêmica, porque muita gente imagina que o Thor, seja que nem o Thor da Marvel, que é saradão, né? Musculoso e tal. Loiraço, aqui ele está ruivo também. Porém, no último filme, é claro, também muita gente fez esse paralelo, no último filme o Thor, mesmo do universo da Marvel, também estava gordo. Justamente também pra fazer uma referência aos vikings mais volumosos, na falta de uma palavra melhor. Daí, enfim, muita gente também começou a justificar, dizendo que não, mas é porque os vikings, né? Eles realmente não eram shapeados, eles eram grandões, mas eles eram gordos. E o Thor da mitologia, então também é esse cara grandalhão, assim mesmo, então esse aqui está mais fiel. Eu não sei, né? Eu já vou começar falando que não sou um profundo conhecedor de mitologia nórdica. O que eu conheço de mitologia nórdica foi através da Marvel, e bem pouco também, porque eu não li as HQs do Thor, eu conheço praticamente só dos filmes mesmo, ou das participações que ele, quando o Thor aparecia nas HQs dos Vingadores mesmo. Então eu não sei muito de mitologia nórdica, conheço um pouco por causa de Ragnarok também. A gente sabe que ele, o basicão, né? O mainstream da mitologia nórdica. Porém, teve muita polêmica aí na caracterização dos personagens. Então o Thor foi um desses. No geral, quem defendeu essa caracterização do Thor mais cheinho foram os militantes, porque, pô, inclusão, né? Inclusão de personagens... Precisamos de mais personagens gordos, porque senão é gordofobia. Então eles estavam aí batendo palma e justificando isso pelo fato de que esse Thor aqui seria mais fiel ao Thor da mitologia. Beleza, maravilhoso. Qual que é o problema? O problema é que não foi só o design do Thor que chamou a atenção e que foi controverso. Também tivemos o design desta menina aqui, desta moça, que eu não sei nem ler o nome. Não vou nem tentar. Enfim, essa menina chamou a atenção porque ela não parece muito com uma nórdica, não é mesmo? Assim, os nórdicos, eles não tinham traços tão africanos. Então, alguns fãs mudaram o design dessa personagem para fazê-la se parecer mais com uma nórdica. E, aliás, antes disso, já vamos levantar aqui a questão. Muita gente falou que ela não é uma viking, ela é uma Yotun ou algo assim. Posso estar errando na pronúncia, tá? Como falei, não sou um profundo conhecedor. A questão é que parece que ela é uma gigante e que, na mitologia, os gigantes, eles, às vezes, eram representados até pela cor azul. Então, ela não precisaria ter este visual de nórdica porque ela é de uma outra parte da mitologia. Então, ela seria uma gigante que não precisaria seguir aquele padrão visual. Porém, ela também não é azul, né? E, de qualquer forma, se for por fidelidade à mitologia, até onde eu sei, e vi muitas pessoas comentando, obviamente, nessa treta, esses gigantes também nunca foram representados como africanos, que é a representação que a gente tem aqui, né? E aí, fizeram isso. Mudaram o design dela para que ela se parecesse com alguém da mitologia nórdica, né? Pele mais clara, cabelos entre o loio e o ruivo, olhos claros também. Isso gerou muita polêmica. Como vocês podem ver aqui do lado, o nerd desgraçado nem esconde mais o racismo. Ele não tem coragem de usar o nome e mostrar a cara porque sabem que são criminosos. Ah, e aí ele continua dando umas lacradas aqui. A questão é, e aí eu até fiz uma thread aqui falando, eu acho muito curioso porque essa galera, o que eles querem é só inclusão e representatividade, né? Então, eles vão mudando o argumento conforme for conveniente para a narrativa deles. Aqui, a gente tem uma clara descaracterização da mitologia original. Sendo ela uma gigante, não sendo necessariamente uma nórdica, ela não era uma africana originalmente, né? Dentro da mitologia clássica, sei lá, original, ela não se pareceria com essa personagem que o pessoal produziu aqui. Então, você poderia utilizar esse argumento, mesmo utilizado lá, né? No caso do Thor. Não, mas olha, o Thor original, ele é gordo. Se for mais fiel à mitologia, ele vai ser gordão mesmo. Mas aqui não, aqui dane-se a fidelidade e a mitologia porque o que importa é a inclusão e a representatividade. Beleza, tá? Então, posto isso, a gente tem aqui, ó, a mesma galera que nessa hora de avaliar a representatividade num jogo que retrata a mitologia nórdica tá falando, não, não, não precisa ser fiel, não precisa fazer sentido com a mitologia. Isso aí é, pô, é fantasia. Você já tá colocando misturando mitologia grega com mitologia nórdica, já não faz sentido nenhum. Você vai reclamar de coerência num jogo que tem deuses, dragões e um monte de elementos fantásticos? Ué, vocês pedem pra respeitar, né, a mitologia quando isso novamente é favorável pro discurso de vocês. Por exemplo, na época que saiu o filme Deuses do Egito, muita gente problematizou o quê? O embranquecimento dos deuses egípcios. O filme já começa com o Egito bonito, supimpa, cheio de pirâmides e escambau, com pessoas que não parecem egípcios com habitantes. E aí eu concordo com o problema de whitewashing, whitewashing do filme, que é basicamente embranquecimento, né, sei lá, é o termo que eles usam pra falar. Pô, estão deixando todos os personagens africanos, negros, pretos, embranquelos, europeus. Então aqui, pô, não pode, né? Essa adaptação da mitologia precisa fazer sentido? Pô, a gente tá falando de deuses egípcios, a gente tá falando de elementos fantásticos, precisa fazer sentido? Pô, agora precisa, né? Que você supostamente não está respeitando a cor aí dos egípcios que são africanos e portanto tem que ser todos eles interpretados por atores negros. Ó, Gal Gadot e o caso de whitewashing com o novo filme da Cleópatra. Então mais uma vez, colocaram a Gal Gadot aqui, não, não pode. Estão embranquecendo a Cleópatra. Neste caso, novamente, não estão respeitando aí, né? Tudo bem, nesse caso da Cleópatra não é exatamente a questão da mitologia, né? Ela é um personagem histórico, mas vocês veem, né? Que aqui eles estão clamando o quê? Por uma fidelidade estética maior. Você precisa fazer com que o ator se pareça muito com o personagem, seja ele histórico ou mitológico. Mas aqui, novamente, né? Aqui, aí não importa porque representatividade ou muito melhor. Esse post, ele foi muito mais polêmico do que eu imaginava porque muita gente começou a discutir a partir dele a cor dos egípcios. A verdadeira cor dos egípcios. Então, mano, essa polêmica vai para muitos lados. Eu continuei aqui, mas enfim, deixa eu procurar. Aqui já tem um desses posts, né? Os egípcios eram brancos, a ilusão a qual eram de origem negra se dá a uma grande confusão com os núbios. Muita gente começou a compartilhar pinturas onde os egípcios, eles se retratavam com peles mais claras. Parece que existiram povos com a pele mais escura, outros com a pele mais clara. Existe uma confusão imensa a respeito disso. O Sem Nome publicou também essa imagem, que é uma reconstrução do rosto da Cleópatra com base em um busto e em um retrato que fizeram dela. Então, como a gente pode ver nesse retrato pintado ali na época, ela tinha uma pele bem clara, o cabelo avermelhado, os olhos esverdeados e aqui a gente está vendo que realmente o formato do rosto se parece bastante com o desse busto, né? Então, assim, talvez não fossem representações tão fiéis ou seja lá o que for, mas este seria, né? Com base nesse retrato e nesse busto, este seria o rosto da Cleópatra. Polêmico, não? Então, aqui a discussão começou a ir para outro ponto, né? O pessoal já começou a falar, então, mas os egípcios, a gente tem que retratar eles como se tivessem peles realmente muito escuras, porque tem essa ideia, né? De que, ah, porque eles são africanos, mas eles também estão ali, né? É o Oriente Médio também, então, tipo, alguns falam que eles deveriam ser mais parecidos com os árabes, outros que eles não, eles parecem mais com africanos, e aí tem aquela questão da África subsaariana, é subsaariana? Então, tem também a parte da África subsaariana onde tem muita gente com a pele bem mais clara, né? Na Argélia, por exemplo, a população é assim. Então, supostamente, o argumento de que eles necessariamente tinham pele escura só porque, né, estão dentro do continente africano de alguma forma, cai por terra, porque a África não é não é todo mundo de uma cor só no continente inteiro, mas como eu falei, aqui já estamos indo para outros lados da discussão, né? Então, basicamente, o que eu estou, o que eu apontei aqui, né, nessa discussão toda, foi quando o argumento histórico é conveniente para defender representatividade, eles tentam buscar o argumento histórico, a fidelidade, né? Então, na hora de retratar egípcio tem que ser negro, mesmo que não seja necessariamente o mais fiel, mas tem que ser, tem que ser porque, senão, você está fazendo whitewashing, né? Agora, se é para colocar uma pessoa negra no meio de uma mitologia nórdica, qualquer mitologia onde o povo seja predominantemente branco, aí não dá, aí está errado. E eu escancarei essa hipocrisia também na sequência dessa thread, né, utilizando esse exemplo. Ei, militante, que tal um God of War em que o Kratos enfrenta orixás? Vocês aprovam esse design para o Oxóssi, Xangó, Oya e Iemanjá? Aí eu peguei alguns desenhos, né, que tinham sido feitos de alguns desses orixás com a pele bem mais clara. Eu peguei, esse aqui é o Hércules, mas enfim, um redesign, né? Sei lá, um orixá com um aspecto meio de índio, só que com a pele bem clara mesmo. Aí aqui a gente tem uma Iemanjá branquíssima e esse, sei lá, é uma roupa, né, de Oya, onde a pessoa também tem uma pele bem clara. Então, estaria legal, será que, o que será que os militantes achariam dessa representação? Não, pô, mas é uma mitologia africana, né? E muita gente falou, não, mas orixás existem, os deuses nórdicos não. Pô, fala isso para a galera que acreditava de fato nos deuses nórdicos, acho que eles vão discordar de vocês, acho que eles vão falar, Iemanjá existe e o Thor não, pera lá, meu querido. Então, não é bem assim que funciona, tá? Mas, enfim, se for fazer a representação de alguma mitologia africana, enfim, algum evento histórico onde, obviamente, se a gente for respeitar as origens, a maior parte do povo, da população, dos personagens serão negros e a gente fizer essas pequenas adaptações para colocar um pouco mais de representatividade, né? Para ter um pouco de não ficar o elenco todo 100% negro, a gente começar a implementar aí alguns personagens de outras cores só porque a gente quer mesmo, só pela representatividade, será que essa galera não vai chorar? É porque branco não precisa de representatividade, porque já está em todos os lugares, mas, enfim, a questão é, o argumento deles muda completamente conforme a conveniência, né? O meu não, eu prefiro que sempre seja mais fiel ao personagem original. Em mitologia, eu acho que é um pouco mais complicado, é que eu continuei a piadinha, falei, e se esses aqui fossem os atores para interpretar os orixás no cinema, que tal esse elenco aqui interpretando os orixás? Será que a galera gostaria? Porque não precisa fazer sentido, não precisa. Pô, a gente vai ter vários elementos fantásticos, fantasiosos no meio da história, você vai ficar se preocupando com a cor do personagem, não precisa, pô. Então, eu prefiro que sempre seja mais fiel ao personagem original. Só que, como eu ia dizendo, na mitologia é mais complicado, porque aí a gente tem várias versões, representações diferentes ao longo da história, talvez seja mais complicado você decidir qual é a representação mais fiel. Mas o meu ponto aqui é mais destacar a contradição do argumento. Quando convém, então, eles falam que não precisa ser fiel e depois eles falam não, não, tem que ser fiel sim, porque aí os personagens vão ser negros, que na verdade eles só querem representatividade acima de qualquer outra coisa e usam desculpas para justificar esse desejo, que é só um desejo puramente estético, porque eu, sinceramente, só me importo com algumas mudanças quando eu me importo com a obra, com os personagens que estão sendo adaptados. Eu não sou um ávido consumidor da mitologia nórdica, como já falei antes, também não sou um grande consumidor da franquia God of War, então, para mim, tanto faz, eu não me importo realmente com a mudança que fizeram aqui, eu só estou apontando a hipocrisia, a contradição. Por que você está comentando então? Por que você está falando essas coisas se você nem se importa? Enfim, porque o meu trabalho é esse, o meu trabalho é comentar as coisas. Se tornou o meu trabalho, as pessoas mandam, pedem para saber qual é a minha opinião, pessoas foram lá e me enviaram isso aqui, eu não sigo essa pessoa, não acompanho, enfim, me enviaram e me perguntaram o que você acha disso? Eu fui lá e falei o que eu acho disso. Simples assim, só estou comentando porque faz parte do meu trabalho, eu vejo essas coisas e opino em cima. Mas, pessoalmente, não me importo com o Thor gordo, não me importo com essa personagem aqui com traços africanos dentro da mitologia nórdica sendo incoerente ou não, mas me importo com a hipocrisia de quem uma hora utiliza um argumento para defender uma mudança em alguma franquia e depois utiliza o argumento completamente oposto para defender a mesma coisa, só que agora em outra via. Isso eu acho tosco. Você deveria se manter coerente. Eu sou coerente no meu pedido, pelo menos. Por mais que eu não me importe, eu gostaria que os personagens fossem mais fiéis. Quando vai fazer um live action, um jogo ou qualquer adaptação, eu sempre vou preferir que o personagem se pareça mais com a versão original que foi idealizada pelo primeiro autor ou, enfim, nos contos originais, vou preferir assim. Não significa que adaptações e que algumas mudanças não possam ficar boas e eu sei que muitas das histórias que a gente conhece como se fossem clássicos e a gente imagina que seja a história original, na verdade, são adaptações muito grandes de uma história que não tinha nada a ver com aquilo. Se a gente for falar dos clássicos da Disney, por exemplo, eu sei que a história, por exemplo, do gênio da lâmpada é totalmente diferente da história do Aladdin que a Disney conta e no imaginário popular aquela é a história real, sei lá, do gênio da lâmpada, mas não é. Então, eu entendo sim que histórias mudam conforme o tempo passa, principalmente quando a gente está falando de mitologia. Eu gosto de ver, na verdade, para mim, a graça de um live action é justamente você ver como seria aquele universo que você sempre gostou de acompanhar em outra mídia, seja em desenho animado, seja em jogo, seja em HQ. eu sempre, eu acho que a graça é ver como aquilo ficaria se fosse no mundo real, com pessoas reais. Então, é claro que eu vou preferir algo muito mais parecido com o que a gente vê na mídia original. Mas, às vezes, as adaptações ficam boas também. Então, enfim, eu me importo menos quando eu, de fato, eu falo, me importo menos quando eu me importo menos, mas é exatamente isso. Obviamente, quando estão mudando um personagem para o qual eu estou cagando, tipo, ah, tá, beleza, muda esse personagem, eu nem ligo para ele. Mas, quando vai mexer num personagem com o qual eu me importo, aí me incomoda. E, assim, qualquer mudança. Inclusive, para finalizar toda essa questão, é bom deixar claro que os nerds, eles só são chatos, eles não são preconceituosos, porque eles são chatos com qualquer mudança, qualquer adaptação, por menor que seja. Um nerd, ele vai reclamar se você transformar Wakanda em um país europeu, super desenvolvido, com uma população inteira branca, loira, de olhos azuis. Eu duvido que qualquer nerd, ávido consumidor de quadrinhos, não fosse reclamar disso. Eles achariam um absurdo. Então, eles não querem que os personagens negros sejam transformados em brancos, e eles não querem o contrário também, porque eles querem fidelidade, só. E, assim, é uma chatice de um nível realmente muito elevado. Vocês podem não ter acompanhado na época, mas os fãs do Homem-Aranha reclamaram muito do Tobey Maguire quando ele foi escalado lá no primeiro filme. E, assim, logo que anunciaram que ele seria o ator que faria o Peter Parker, porque ele tem olhos azuis. E o Peter Parker, em todas as mídias, naquela época, depois colocaram um Peter de olhos azuis em outras adaptações. Mas, até então, o Peter Parker tinha olhos castanhos. Os fãs reclamaram do olho azul do Peter Parker. Você vai me falar que esse cara é racista, porque ele reclamou que o Peter Parker do live action tinha olho azul. Então, assim, o nerd reclama de qualquer mudança. E quanto mais impactante a mudança, além de mudar só o olho, você mudar toda a aparência, toda a estética, é claro que vai gerar ainda mais comoção. É óbvio isso. Então, é assim, o nerd se incomoda com mudança. Quando mexe em alguma coisa que ele gosta, ele vai reclamar, não porque ele é preconceituoso, mas porque vocês estão cagando. Vocês estão, não necessariamente cagando, mas vocês estão mexendo, vocês estão deturpando, distorcendo o negócio que ele ama, um negócio que para ele significa muito. É normal, é óbvio, é esperar. E, na verdade, essas pessoas sabem que estão fazendo isso. E esse é um ponto importante também, para encerrar completamente o assunto. Esse tipo de inclusão é mais prejudicial, gera muito mais atrito, fomenta as guerras raciais, então gera muito mais problemas do que soluções. Porque quando você faz inclusão de uma forma mais natural, as pessoas, no geral, não se incomodam. Hoje em dia, principalmente, ninguém vai se importar porque, sei lá, tem um personagem negro no meio de uma história. As pessoas não reclamaram que o Super Choque era negro quando criaram o Super Choque, porque era um personagem novo, só acharam um personagem da hora e tal. Então, esse tipo de inclusão com novos personagens em contextos onde isso faz sentido, elas são muito mais tranquilas e as pessoas não reclamam e você consegue colocar ali a representatividade sem gerar toda essa questão, toda essa briga racial em cima da obra. Nesse caso, quando você pega uma mitologia nórdica para colocar um personagem africano, é óbvio, é óbvio que por vários motivos as pessoas vão começar a discutir isso e essa discussão só prejudica a causa. Então, é o pior lugar para se colocar representatividade. Faz um jogo baseado na mitologia africana e coloca só personagem negro na obra porque você está lá no meio da mitologia africana então, é tipo o Pantera Negra. Alguém reclamou que o elenco de Pantera Negra é 99% negro? Não. Por quê? Porque tem que ser. Porque faz sentido. Porque eles estão na África, porque o personagem foi feito para ser daquela forma, porque é mais fiel ao personagem original. É assim que funciona, caramba, não é? Então, mano, essas pessoas elas fazem isso. de caso pensado para chamar atenção e para piorar os conflitos raciais. É para piorar mesmo. Porque a inclusão da forma como ela era feita no passado, simplesmente criando coisas novas e colocando cada vez mais personagens negros em destaque, você tinha, mano, você tinha série mainstream fazendo sucesso para caramba no Brasil, lá fora, que era um maluco no pedaço, que é uma série sobre uma família negra, velho. Ninguém reclamava, achava ruim, não, todo mundo amava um maluco no pedaço. Todo mundo começou a amar cada vez mais o Will Smith, por quê? Porque era normal, era tranquilo, era natural, a série era boa. Você tem Todo Mundo Odeia o Cris, mais uma série que é focada em uma família negra que no Brasil é um sucesso absurdo. E é tranquilo, mano, ninguém fica reclamando, ai meu Deus, só fica fazendo essas... Você tem... Eu, a Patro e as Crianças. Ninguém reclama, tipo, nossa, porque essas séries de família, só tem família... Por que as pessoas não reclamam? Porque é feito de forma natural, porque é feito de um jeito que as pessoas não ficam pensando na cor, são coisas novas e as pessoas conseguem aprender a amar, gostar, se divertir, acompanhar aquilo sem o menor problema. E o pior é que muita gente por trás dessas decisões sabe e faz de propósito, porque eles querem o caos mesmo, querem dividir para conquistar. Eles querem ou só não se importam, usam isso para chamar atenção, divulgar cada vez mais o seu jogo, ficar de bem com a patotinha lá, mesmo que para isso eles estejam semeando a discórdia. Mas tem muita gente que simplesmente não sabe, que é ingênua e acha que realmente esse tipo de coisa ajuda, que realmente essa é a forma certa de lutar contra o racismo e de implementar inclusão. Não é. Isso aqui só atrapalha a sua causa e se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que toda essa discussão só aconteceu porque foi feita dessa forma tosca, mal feita e que existiriam várias formas muito melhores de se fazer isso aqui sem alimentar a guerra racial. Então basicamente sobre esse assunto é isso, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou e deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo, se você tiver como ajuda através do Pix, PicPay, usando o que a coisa está aparecendo na tela, se torna membro, tem também o apoia assim embaixo na descrição e é isso. Recados são dados, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, agora vem do Balotemais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar, eles te julgam e logo após, tentam calar a tua voz, e depois de tudo, os fascistas somos nós! Tchau, tchau, tchau!